Olá meus amigos, olha só que notícia interessante, se é que está desistindo do processo contra executivos do XRP Cada vez mais difícil, o juiz disse não é não, recurso ali não, não, tudo não, então é, começar a desistir, vamos pular para outro barco Tem coisa mais interessante agora, por exemplo, Binance Tem um CZ da vida ali, mais interessante, está maneiro Outros países estão mergulhando nessa carona de cair em cima da Binance, até porque Binance é top 1 plataforma e tudo mais Para quem vai cair em cima dos ativos, você pode cair em cima das plataformas, não é mesmo? Então, está perdendo aquela forcinha aí, essa confusão toda com o XRP Parece que já está começando a desistir, os executivos aí estão passando batido Daqui a pouco tudo se resolve, tudo mais, lembrando que 2024 tem a decisão final disso tudo aí E já o mercado de alta vai ser um motivo pelo qual o XRP vai fazer uma diferença Enquanto isso, a Binance se segue na mira Até o próximo vídeo